E aí, pessoas bonitas! Tudo bem? Mais uma vez aqui a professora Simone e vamos, vamos ver como é que foi agora esta prova. Gente, vamos lá, fazendo uns comentários rapidinhos. Não fiquei surpresa, eu já esperava por tudo isso, certo? Mas vou ser bem sincera, a primeira questão da prova me surpreendeu, porque não é, vai, digamos, característica da Vunesp trazer o que ela trouxe em referência a esse primeiro texto aqui, não é? Nós temos esse texto aqui, que falava aqui, não é? Das mulheres que não fazem acompanhamento e tal, não é? Mas a primeira questão me surpreendeu, por quê? Em se tratando de Vunesp, ela não mistura norma padrão com questões textuais, digamos assim. E pelos comentários de algumas pessoas que me procuraram, eu percebi o seguinte, a pessoa aqui leu, né, em relação ao texto, mas olha isso aqui, gente, raramente ela faz isso, ó, com as informações do texto e com a norma padrão. Então, nós tínhamos aqui de avaliar os dois, não é mesmo? Certo? Primeira coisa, gente, vamos lá. Na letra A, ela diz o seguinte, se eu tenho que avaliar a norma padrão, a meu ver é mais fácil eu já eliminar o que não está na norma padrão, não é? Então, quando ele fala aqui, cerca de 270 milhões de mulheres, né, não dispõe, gente, se são, né? É plural aqui, não é? Ó, 270%, desculpa, 270 milhões, elas dispõem, não é mesmo? Aí vamos ver, aqui, o relatório da OMS mostra que cerca de um terço das mulheres grávidas não faz nem metade dos exames pré-natais recomendados. Aqui eu não vi erro de gramática, tá? Vamos ver se essa é a nossa resposta. Quando nós voltamos lá no texto, o que que nós vamos ter aqui, tá? Vamos ver, ele diz aqui, ó, tendências na mortalidade, né, ó, quando ela fala aqui, ó, o texto fala, o total das mulheres grávidas que não fazem nem quatro dos oito exames recomendados durante a gravidez. gente, veja bem, nem quatro dos oito, ou seja, é, metade, não fazem nem a metade, não é isso, certo? Então, vamos ver, voltando aqui, o relatório mostra que cerca de um terço das mulheres grávidas não faz nem, olha isso, nem metade dos exames pré-natais. Então, a resposta já de cara, gente, é essa aqui, ela não tem erro na norma padrão. Que mais? Ela está de acordo com exatamente aquele pedacinho que eu mostrei do texto, não é? Então, veja, as informações do texto, compreensão, não é, gente? Então, não tinha o que errar aqui, certo? Agora, veja, vamos ver a letra C, olha como dava para descartar tudo, ó, ainda que se recomende exames, gente, né, exames sejam recomendados, então, ainda que se recomendem. Aquela velha história do alugance casas, asas, não é? Voz passiva, concordância da voz passiva sintética aqui. Ah, mas o C não está depois do verbo. Claro, eu tenho palavra atrativa, então, sem, né? Estresse, dava para fazer aqui, também descartando só a norma padrão. Aí, na dada, ele põe o aumento das mortes maternas, né? Se é o aumento, gente, núcleo do sujeito, sinaliza. E, de acordo com a OMS, falta empenho, né, das mulheres grávidas aqui, não é, ó, para realizar os exames pré-natal que mantém em dia, né, gente? Vamos lá. Aqui, também não estou vendo erro, mas vamos lá. De acordo com a OMS, a falta de empenho das mulheres grávidas, gente, não é falta de empenho, segundo o relatório, o que que é aqui, certo? Gente, elas não têm acesso a isso, não é falta de empenho. Uma coisa é eu não querer ir, outra coisa é eu querer e não poder ter esse acesso. E é isso que o texto está nos dizendo. Então, gente, sem sombra de dúvida aqui, o nosso gabarito é a letra B, de bola, certo? Ah, detalhe, vocês viram lá no início, não é? Eu estou aqui com a versão 1 da prova. Então, na hora de fazer a correção, gente, não se atente a letra, o gabarito letra B. De repente, na tua prova, o que está escrito na minha aqui, ó, o relatório da OMS mostra, está na letra E? Não sei, vai depender do teu gabarito. Então, o que que você faz? Quando eu falo aqui gabarito B, você olha o meu gabarito e vê se está escrito isso na sua letra B. Se não estiver, você procura aí a alternativa em que isso está escrito, certo? Tá bom? Para não dar confusão no decorrer. Bom, a segunda questão, ela dizia assim, é? Vamos ver o que falava a nossa segunda questão. As informações presentes no final do texto, gente, no final do texto. Então, vamos lá, ele já copiou aqui para nós. Na chade, a taxa média de mortalidade é de 1.063 mulheres para cada 100 mil nascidos vivos. Na Alemanha, de 5 para cada 100 mil. Permitem concluir corretamente que a mortalidade materna, gente, aqui o que ele queria, uma inferência, não é? Bom, essa inferência nós conseguimos aqui, gente, no meu, o gabarito é ser. Olha o que diz aqui o ser, tá? Que a mortalidade materna é uma realidade também presente em países desenvolvidos. Porém, neles, a incidência de mortes é menor. Porque quando ele fala, ele dá aqui, ó, tá? A taxa média de mortalidade é de 1.063 mulheres para cada 100 mil nascidos vivos. Ok. Na Alemanha, certo? De 5 a cada 100 mil. Então, o que isso permite concluir, gente, né? Que há também mortes, mas a incidência é menor, certo? Bem claro aí. Tudo bem? Certo? Tá bom? Em momento algum, como está na letra A, está dizendo que, ó, é, ó, é um saúde, é um problema de saúde pública, porque as informações presentes no final do texto, isso aqui, que eles transcreveram, é só o finalzinho do texto. Vocês estão lendo aí? É um problema de saúde pública? Eu não. Na letra B, se mostra alarmante, de fato, né? Na Alemanha, fruto da ausência de métodos de planejamento familiar, também isso não é alarmante, comparando aos outros, não é? Não está dizendo que é alarmante. Nadado, atinge indistintamente todos os países do planeta? Gente, né? Veja bem, só essa palavra aqui, todos, a gente já sabe que isso é um marcador. Exceto se aqui estivesse dizendo todos. Se nessa informação que eles nos colocaram aqui estivesse dizendo todos, então sim, tá? Ah, poderíamos pensar nisso, né? Mas, olha, né? Sendo mais condundente nos que são mais ricos. Não, né, gente? Pera lá, nada a ver. Se distribui de forma irregular pelos países, sendo paradoxalmente menos severa nos países mais pobres. Menos severa nos países mais pobres, né? E o que é o paradoxo, gente? Paradoxos são ideias contrárias, certo? Nas aulas a gente vê isso, quando trabalha interpretação textual, nós trabalhamos aí alguns termos. Estamos começando a prova, certo? Ainda não lemos todos os textos extremamente, gente, muito texto, não é mesmo? Eu sei que cansa, mas até que não fui surpreendida. Vamos lá. Bom, de novo aqui, mas, gente, olha que interessante essa questão. Eu achei uma questão extremamente inteligente, sabe? E eu não sei se vocês estão percebendo que a Funesp, apesar de, gente, não ter tido novidade, gramática, concordância, regência, crase, colocação pronominal, isso está em todas as provas, pontuação também, só que a maneira como eles estão ali criando o enunciado está diferente, nós não vamos negar isso, certo? Então, outra questão aqui que eu fiquei assim, puxa, interessante, mas aí se lembrássemos, não é, das revisões, eu falei isso nas aulas, falamos no geral, não é, gente, que a gente fala aí do uso da vírgula. Então, vamos lá, aqui, foi, não é, não é eu, assim, ele já diz, na Alemanha, né, de cinco para cada cem mil. A vírgula serve para separar a expressão adverbial de lugar, beleza, na Alemanha é a expressão adverbial de lugar, onde, não é? E para indicar que, vamos lá, gente, vamos ver o que ele fez aqui, eu vou lá no final do texto, certo? Na chade, estou aqui, na chade, a taxa média de mortalidade é de 1.063 mulheres para cada 100 mil nascidos vivos, na Alemanha, de cinco para cada 100 mil. Gente, houve uma elipse aqui, certo? Ou seja, foi aqui, ficou implícito um termo, não é? Que termo, gente? A taxa de mortalidade, ele não repete, não é, ó, a taxa média, no caso, né, ó, a taxa média de mortalidade é de 1.063 mulheres para cada 100 mil nascidos vivos. Na Alemanha, a taxa de mortalidade é de, entendeu, cinco para cada 100 mil. Então, gente, a nossa resposta pelo gabarito desta prova aqui é o quê? Vamos lá, certo? Ó, informação implícita no enunciado. Então, gabarito C, mais uma vez, aqui, na versão 1. Percebe, gente? Ah, olha que interessante, que questão interessante. Eu precisava aqui entender o enunciado, entender o que eles queriam, não é? É, gostei. É, vocês não sei se gostaram, mas, é, inteligente. Percebam que ela está mudando aí, certo? É, ela está exigindo um pouquinho mais de raciocínio, não é? Bom, agora, né, foram três textos em relação, desculpa, foram três questões em relação ao primeiro texto. Agora, vim aqui, gente, é um texto enorme, não é? Choque elétrico que eles estão dizendo. Bom, resumindo aqui, vamos lá. Bom, a gente entende aqui que a Europa está fazendo de tudo para reduzir, não é? A sua cota de emissão de gás carbônico, não é? Certo, fala de carro elétrico, aquela história toda, não é? Ai, que vai reduzir a poluição, tarari, tarará, os carros elétricos, não é? Só que, em contrapartida também aqui no texto, não é? Está dizendo ali que o Brasil, ele não está ali tão interessado, não é? Não é, ó. Olha isso, aqui, ó, só um pedacinho, ó. A maioria dos carros elétricos e híbridos disponíveis no mercado nacional é de modelos pouco acessíveis e poderão ficar ainda mais caros se o governo federal ouvir o pleito apresentado em fevereiro, tal, 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 não é? Gente, veja, as montadoras não querem isso, por quê? Não é? Porque aí os outros carros, digamos assim, que não são híbridos, que não são aí com essa tecnologia, vão ter aí um grande problema, um impacto. E aqui ele termina o texto dizendo, enquanto a Europa acelera, no Brasil, ameaçam puxar o freio de mão. Então, o que a gente entende aqui, não é? Que o Brasil não está interessado pelo mesmo caminho aí europeu. Bom, é um resumo, há outras informações? Ah, se elas forem necessárias, traremos em discussão aqui no decorrer das questões referentes, tá? Bom, aqui, gente, concluir, né? As informações do texto permitem corretamente, concluir corretamente o quê? Então, vamos fazer aquela inferência, aquela dedução, não é mesmo? Então, e aqui, vamos lá. Bom, vamos logo de cara, tá? Que é a primeira, então, logo de cara. Nosso gabarito está aqui, ó. O Brasil reúne condições favoráveis para a implementação de uma frota automobilística com veículos elétricos e híbridos. Todavia, olha a adversidade, olha a oposição. Então, eu vou olhar para o que está depois da oposição. Veículos desse gênero ainda são pouco acessíveis para a grande maioria dos consumidores, devido aos preços altos, gente. Dá para inferir, dá para concluir exatamente o que está na letra A. Bom, a letra B disse assim, né? A possibilidade de expansão dos carros elétricos atendendo a estratégia de zerar as emissões de gás de carbono até 2050. Gente, amplia-se na União Europeia e o Brasil segue esse exemplo com a revogação da isenção do imposto de importação? Oi? O Brasil segue esse exemplo? O Brasil é contra. Pelo texto, a gente percebe que não, que não é isso. Não é? Vamos lá. Aí nasce, ele diz assim, A média mundial de carros eletrificados mostra que a meta de emissão zero de carbono prevista para 2050 será alcançada. Primeiro, gente, o texto não fala isso. Segundo, como é que eu vou saber se isso vai ser alcançado lá em 2050? Precisa chegar lá para isso acontecer. Então, gente, como é que nós vamos saber essa informação? Certo? Ainda estamos em 2023. 2023, o texto não fala isso, tá bom? Nadar. A crise climática se intensificará nas próximas décadas, pois a eletrificação dos veículos, como no Brasil, tem se dado com a matriz elétrica de fontes não renováveis, como usinas, com carvão mineral, óleo ou gás natural. Gente, lá no texto está dizendo que piora, não é? Está dizendo que piora. A eletrificação dos veículos é uma realidade incontestável, né? Gente, já está aqui, ó. Uma realidade incontestável, certo? Tá? Na realidade, é um plano de meta, certo? É uma meta, é um plano. A gente não vê ali uma realidade incontestável, tá? Tanto que está o negócio para 2050. Então, a gente já dava para descartar essa deste ponto de partida, tá bom? Na 5. Vamos ver? Tá? Vamos ver o que diz a 5. Assinale a alternativa em que há termos empregados em sentido figurado nas duas passagens transcritas do texto. Gente, tá? Sentido figurado, não é? É o sentido conotativo, aquela história que sempre vai ter nas provas da VUNESP que vocês já estão cansados, não é? De fazer aí. Vamos lá. A União Europeia engatou marcha acelerada? Gente, que engata a marcha, né? A gente faz isso lá no carro, não é? Bom, já achei aqui. Preciso ver se tem outra. Enquanto a Europa acelera, ou seja, ameaçam puxar o freio de mão. Aqui eu tenho nas duas passagens. Engatar a marcha, né? Acelera, puxar o freio de mão. Está lotado aqui de sentido. Conotativo, sentido figurado. Ah, Simone, mas... Essas aqui a gente já descarta logo de cara, não tem nada, tá, gente? Na E até tem, ó. No mundo, avanço verde. Esse avanço verde pode ser aqui subjetivo, figurado. Porém, só tem esse. Ele quer nas duas, não é? Nas duas passagens transcritas. E na letra E eu não tenho nas duas passagens transcritas. Então, sem sombra de dúvidas, aqui também gabarito. Letra D de dado. Ok? Então, vamos continuar aqui. É? Sobre esse mesmo texto, nós vamos lá até a 10. O último parágrafo do texto deixa claro que... Gente, é? O último parágrafo do texto deixa claro... Nós lemos isso aqui lá. Eu vou voltar, ó. Vamos lá. Brasil e a União Europeia agem diferente quanto a ampliação da frota de veículos eletrificados. Se nós levarmos em consideração, olha aqui, ó. Enquanto a Europa acelera, no Brasil ameaçam puxar o freio de mão. Então, é bem diferente, né? Aliás, é o oposto. A diferença é tanta que chega a ser oposta a esta diferença, não é? Na 7. Vamos ver o que eles dizem aqui na questão 7. Gente, questãozinha ali, não é? De semântica. Os termos destacados significam. Era só correr ao sinônimo, sem se esquecer que tudo é dentro do contextual, não é mesmo? Por que eu estou falando isso? Porque se eu levar a palavra, não é? Sozinha, gente, ela tem um significado. Dentro de um contexto, ela tem outra, certo? Por isso que elas falam. Ele pede aqui, ó. Os termos destacados significam correta e respectivamente, não é mesmo? Então, vamos lá, gente, ímpar. O que é uma coisa ímpar? Gente, é uma coisa ímpar. Não tem par, digamos assim, não é? Então, ela é inigualável. Eu acho que se eu soubesse só essa, eu já mataria, não é mesmo? Mas vamos lá. Ah, Simone, não poderia ser excepcional? É, até entraria, mas vamos ver as outras, não é? Ínfimos, não é? Ínfimos. O que é ínfimo, gente? Uma coisa ínfima. Não tem importância. É insignificante. Ah, Simone, inexpressivo. Pois é. Vamos lá? Pleito, gente. Pleito nem vem. É demanda, certo? Isso aqui já não dava mais, tá? Pleito é demanda, certo? Então, tá aqui, ó. E revogar dentro do contexto em que está inserido, certo? É cancelar. Ok? Ah, Simone, mas sei lá, quando a gente vê lá o termo jurídico, revogar uma lei, não é cancelá-la. Oi? Mas não esqueçam disso que eu falei. É tudo contextual. É dentro do contexto em que está inserido. Então, sim, cancelar, tá? Ao contrário aqui, né? De... O que a gente consegue ver aqui... Cadê? O que eu tinha falado para vocês? Ah? É... Eita, ó, né? Implantar, né? Ao contrário. Não dá. Então, gabarito aqui, letra B de bola. Tá? Inigualável, insignificantes, demanda e cancelar. Tá bom? Então, precisamos estudar muito o vocabulário. Quanto mais lemos provas anteriores, mais adquirimos esta, digamos assim, malícia da prova, não é, gente? Porque sempre é dentro do contexto em que está inserido, não é? Gente, quando eu olhei essa questão, falei, uau, presente, porque eu não preciso nem ler muito, não é? Sabendo que para dentro desse contexto, não é? A medida faz parte da estratégia para zerar, é uma finalidade, não é? Bom, e se a energia das baterias provier de fontes emissoras de carbono como usina, gente, o que está fazendo aqui? Como? Não vai? Caberia até um por exemplo no lugar desse como. Então, gente, finalidade e exemplificação, ok? Questão de crase agora, um pouquinho diferente também do que eles costumam cobrar, não é, gente? Mas, eu me lembro na revisão que eu dei aí para vocês, certo? Questão muito parecida vocês fizeram, não foi uma só. Sei quem vai lembrar, porque já faz um tempinho aí que eu dei a revisão. Mas, gente, a hora que eu olhei, eu falei, eles não vão ter trabalho algum nesta questão, não é? Por quê? Ou melhor, eles não tiveram trabalho algum, não é? Porque quando eu olhei a prova, vocês já tinham feito, tá? Então, vamos lá. Sabemos que... É, é só trocar o verbo. Quem chega, chega. Ah! O verbo chegar pede a preposição A. Se a palavra não é, for feminina, certo? Tiver artigo, com certeza eu terei a crase. Gente, de todos esses verbos aqui, somente o verbo ir está fazendo isso. Quem vai, vai a algum lugar. Então, daria para trocar e você teria o mesmo efeito ali com a crase. O verbo se circulhar, espalharam-se, tornaram-se, conquistaram-se, dentro desse contexto, são todos verbos transitivos, diretos, e eles não perdem preposição. A gente sabe disso, não é? Somente aqui o verbo ir pede preposição, tudo bem? E tem aí como adjunto adverbial as ruas. Gente, mais um, tá? Assinale a alternativa que atende a norma padrão de concordância verbal. Ah, gente, aquela questão tão clássica de concordância verbal, não é? Que dá até emoção quando a gente pega, não é? Vamos lá? Logo de cara, aqui pelo meu gabarito, eu já tenho a resposta correta, não é? Que é a letra A, vamos ver? As vendas de carros elétricos e híbridos aumentaram. O que aumentou? As vendas, beleza. Mas os preços desses veículos, preços, ainda mantém. O verbo manter está com acento circunflexo aqui, me dizendo que é plural. Beleza, é o nosso gabarito. Vamos ver a B? Os carros elétricos e híbridos disponíveis no mercado nacional, se são os carros, né? Vem, gente, os carros, eles vêm. Faltou aqui o acento circunflexo, certo? E vamos lá. No que se diz respeito à matriz elétrica, o Brasil ocupa a posição ímpar, né? O Brasil... Quem ocupa a posição ímpar? O Brasil. Pois, então, gente, se é o Brasil, o que ele faz aqui? Ele dispõe, não é mesmo? Cresceram as vendas chinesas de carros elétricos e híbridos. Gente, aquela questãozinha lá, não é? Verbo transitivo, indireto, mais partícula, né? Desculpa, índice de indeterminação do sujeito, mais preposição, sujeito indeterminado. O verbo sempre aí no singular. Só para que vocês se lembrem. Precisa ser de empregados. É diferente de alugam-se casas. Caso clássico, certo? Ali do estudo da partícula C que vocês também viram, né, gente? Então, era só lembrar desse detalhezinho aí que saberia que o verbo tratar nesse contexto ele não pode ir para o plural. As fontes renováveis, né? As fontes e a alta produção. Gente, o que acontece aqui? Elas fazem, não é? É fazem, porque são as fontes e a alta produção, certo? É sujeito composto aqui, certo? Verbo plural, ok? Então, nosso gabarito aqui, bonitinho, letra A. Vamos lá. Agora, gente, o Machadinho de Assis para alegrar a nossa prova, não foi? Não é? Em Dom Casmurro, não é? Ai, gente, eu tenho vontade de ler, assim, várias vezes o trecho. Vamos ver? Não vou ler, né? Porque eu sei que vocês já leram, vocês estão cansados. Vocês só querem aí ver os comentários, mas que dá vontade de dar. Gente, a 11, ele diz o seguinte. No contexto em que estão empregadas passagens, aos oito anos, os meus plurais... Ai, que bonitinho. Careciam alguma vez da desinência exata? Gente, tá? Ou seja, concordância verbal aqui, não é? Certo? Se precisava, não é, da desinência exata, né? Ele não fazia aí os plurais corretamente, mas aos oito anos, né? E outra passagem. Não é verdade que o nosso jovem amigo caminha depressa? Vamos lá? Permitem, correta e respectivamente, as interpretações. Olha isso, gente. Não é verdade que o nosso jovem amigo caminha depressa? Então, vamos ver, gente. Vamos direto na correta? Vamos lá. O narrador incorria em erros de concordância. Ué, aos oito anos, os meus plurais careciam. Se careciam, é porque falta, não é? Ó, incorriam erros em concordância quando eu tinha oito anos. José Dias considerava que o narrador avançava rápido nos estudos. Certo? Tá, ó. Não é verdade que o nosso jovem amigo caminha depressa? Ele avança depressa porque o contexto fala ali dos estudos. Mas, Simone, não podia ser a letra A? Deixa eu marcar aqui o gabarito C. Não, não pode. Vamos lá. O narrador cometeu erros de concordância por oito anos? Não, né, gente? Ele já nasceu falando errado? Ou melhor, ele já nasceu falando, não é? Ninguém nasce falando, não é, gente? Nós vamos construindo a fala aí. Então, não foi por oito anos, não é? Porque ele tinha essa idade. É? Então, já nem leio o resto. Vamos lá. O narrador confundia-se com a concordância das palavras aos oito anos. Beleza. Aqui está correto. Aí ele vem e coloca. José Dias divergia do padre Cabral quanto aos avanços na aprendizagem do narrador. Gente, naquele pequeno trecho nós não temos a opinião ali do padre, não é mesmo? Não sabe o que o padre pensava, ou falava, ou opinava. É claro que eu vou considerar só aquele pedaço que eles deram para nós lermos e interpretarmos, ok? Na letra D, ele diz assim, o narrador passou a dominar a concordância aos oito anos? Não, gente. Ele tinha, né? Aos oito anos, os meus plurais careciam. Certo? Aqui, ele ainda não dominava. Certo? Com oito anos, ele ainda não dominava. Ele diz que era carente dos plurais. E na letra E, ele diz assim, ó, o narrador passou a cometer erros de concordância aos oito anos, né? Veja bem, gente, né, ó, o narrador incorria em erros quando tinha oito anos, certo? Ninguém diz se ele começou a, é, se ele passou a cometer esses erros de concordância aos oito anos, não é? Eu entendo que até essa idade ele ainda tinha essa dificuldade, não é? Tá bom? Ah, então, não tá dizendo isso no texto também, tá bom? Vamos lá, o que mais? É isso, então, dessa questão aqui, onze. Vamos lá? Agora na doze, gente, olha, vocês sabem que eu amo uma concessão, não é? Uma conjunção concessiva, certo? Então, gente, é como eu sempre falo, basta estudar as conjunções, né? Apesar de posto, posto que, tem até poema, não é? Posto que chama, não é isso, certo? Então, o que que acontece? Se eu soubesse ali, pelo menos, o embora, o mesmo que, ainda que, certo? Gente, eu matava essa questão no ato, não é mesmo? Por quê? Eu, posto não avaliasse, se eu trocasse aqui, né, por eu, embora não avaliasse, todo o valor desse outro elogio, gostava do elogio, era um elogio. Gente, esse termo destacado, então, gente, é uma concessão podendo ser substituída por embora, tá bom? Questão clássica de conjunção também, achei pouco, né? Só vi duas de conjunção desta vez na prova, não é? Mas, mesmo assim, questões que salvam a vida, não é, gente? Vamos lá? No texto, o sinal indicativo de crase poderia ser empregado no termo destacado. Gente, achei de uma bondade tamanha, não é? Até destaca já a expressão que eles querem, olha que maravilha. Vamos lá? Gente, os meus plurais careciam alguma vez da desinência exata. Ele a corrigia, gente. Vamos lá? Nessa questão aqui, esse A é um pronome, um pronome oblicuátono, não é? Acompanhando aí o verbo, não tem nada a ver, nunca vem uma crase, né? Para a minha idade, sabemos que os termos regentes na língua portuguesa, quem são? Verbo, substantivo, adjetivo e advérbio. Em momento algum aqui, diz... Gente, a gente sabe que com exceção da preposição até que o uso é facultativo, nenhuma outra preposição aí pode aceitar crase. Então, para a minha idade, esse para não está regendo nada. Então, não vai crase. Mas que eu incidi a todos. Gente, todos é o quê? Todos é um pronome indefinido, certo? Antes de pronome indefinido, não vai crase. Dizia a minha mãe, quem diz, diz algo a alguém. Gente, apesar de pronome possessivo feminino ser facultativo, essa questão, ela aceita aqui o assento indicativo de crase. Então, é essa. Por quê? Porque andar é verbo antes de verbo, não vai crase, né? Questãozinha clássica. Me chamou atenção apenas pelo caso facultativo aí que raramente eles pedem. Mas que sempre falamos em aula, porque vocês sabem, né? Eu ainda brinco nas aulas. Gente, vou aqui comentar sobre os facultativos, porque vai que eles peçam, não é mesmo? E olha aí, pediram a crase facultativa. Então, nada me espantou nesta prova. Vamos lá, mais um texto aqui e vejamos, tá? Na passagem, José Dias tratava-me com extremos de mãe e atenções de certo. A primeira coisa, né? Ai, gente, né? Hoje não falamos mais assim, nem se escreve, né? A primeira coisa que conseguiu, logo que comecei a andar fora, né? Foi dispensar mil páginas. Fez-se páginas e ia comigo à rua, né? Gente, olha que questão mais interessante, que eu também não tinha visto a Unesp cobrar dessa forma. Mas sabe aquela história de quando a gente fala em narrador-personagem, certo? O texto é narrado em primeira pessoa, certo? Porque é o narrador que está contando a história. Se nós mudássemos isso, não é? Caso o narrador fosse José Dias, certo? O enunciado assumiria a seguinte redação de acordo com a norma culta. Então, tudo que ele usou o eu vai virar o quê? Tudo que ele usou primeira pessoa viraria o quê? Vamos lá. Terceira pessoa, não é isso, gente? Não é? Então, olha isso, né? Percebam que interessante. José Dias tratava-me, primeira pessoa, com extremos de mãe e atenções de certo. A primeira coisa que consegui, quem consegui, eu, né? Eu consegui, no caso, o narrador. Logo que comecei, de novo, eu, né? O eu, ó. Eu, eu, primeira pessoa. Andar fora foi dispensar-me. Primeira pessoa, né? O pagem. Fez-se pagem. Percebe que aqui, ó, agora o narrador fala em relação a uma terceira pessoa, não é? No caso, o José Dias. Então, aqui tem terceira pessoa, certo? Ia comigo, a rua. Gente, o que que eu entendo? Que tudo onde era primeira pessoa, vira terceira. E aqui onde está, ó, terceira pessoa, vai ter que virar primeira. É isso que era pra fazer aqui. Bom, vamos lá. Em qual alternativa isso acontece? Na minha prova é a letra B de bola, ó. Tratava-o com extremos de mãe, tá, ó. Terceira pessoa. E atenções disseram, não é? A primeira coisa que conseguiu, quem conseguiu ele, logo que começou, quem começou ele a andar fora, foi que lhe dispensasse, dispensasse a quem, não é? O pagem, certo? E olha aqui. Agora, lembra o que eu falei, ó. Fez-se pagem. Agora, fiz-me pagem. Ia com ele à rua, certo? Ah, Simone, a letra C não dava? Tratava-lhe com extremos de mãe. A primeira coisa que ele conseguiu a andar fora foi dispensar-me. Bom, gente, aqui já não dava, não é? Por quê? É, também, já começava logo errado aqui, né, ó. Quem trata, trata alguém. Vocês sabem, nas revisões a gente sempre fala isso. Olher só para a pessoa, mas quando os verbos exigem preposição. Aquela história dos pronomes obliquos átomos tão trabalhados com vocês, não é mesmo, tá? Então não dava para ser. Por isso, gente, sem sombra de dúvida, aqui o nosso gabarito, letra B de bola, tudo bem? Questão diferente do jeito de se pedir um enunciado, como eu falei. Vamos acompanhar a evolução do enunciado. Mas se fizesse ali, como eu mostrei aqui para vocês, não dava para se perder na questão, tudo bem? Ah, então vamos lá? A próxima, que é a 15. Vamos ver, gente, bastante coisa, né? Muitas questões, muitos textos, aí já começa a ficar cansativo. Olha o enunciado dessa questão, gente. De acordo com o narrador, os seus plurais careciam alguma vez da desinência exata e eram, então, corrigidos por José Dias, que também, no caso, José Dias também iria corrigir o plural, ou seja, a concordância aqui em qual alternativa. O que me chamou muita atenção, e aí eu levanto a mão para o céu quando eu falo, graças a Deus, eu falo isso em sala de aula. Mesmo. Por quê, gente? Questão que vocês têm dificuldades, que a gente bate muito nessa mesma tecla. A concordância dos verbos impessoais. Só que nós temos que saber que o verbo haver, ele nem sempre é impessoal, não é? Então, vamos lá? Vamos ver aqui o que ele diz aqui. Ele quer a errada, porque se é para eu corrigir... Ops! Se é para o José Dias corrigir, não é mesmo? Vamos ver, ó. Na sala, havia umas pessoas desconhecidas, e sobre a mesa, livros e revistas amareladas, né? Ó, gente, existiam, não é? Aqui o verbo haver está com sentido de existir, está correto, ele é impessoal, não é? Vamos lá. Havia no olhar das pessoas muitas interrogações, não é? Vamos lá. A organização das feiras. Aqui a mesma coisa, está correto, não é? Verbo haver, não é? Posso falar que existiam também, não é? Vamos ver isso aqui, ó. Os maiores problemas com as leis que já havia ocorrido, gente. Locução verbal. Quando o verbo haver é auxiliar numa locução, ele vai sim procurar o sujeito, gente, né? Então, aqui, ó, leis, não é? Então, já, ó, os maiores problemas com as leis, né? Os problemas que já haviam. Eu tenho que corrigir aqui, porque dentro de uma locução verbal, quando o verbo auxiliar é o verbo haver, ele não tem o sentido de existir, ou seja, ele não é, não é? Ele não é impessoal. Então, sim, ele procura o sujeito. Então, José Dias deveria te corrigir a letra C. Por quê? Olha a letra Dado. Ali na sala estavam muitos livros, beleza, né? E muitos deles eu já havia lido, não é? Veja bem. Aqui, quando a gente coloca certinho, né? E muitos deles, eu, eu já havia lido, né? Sem segredos. Eles haviam permanecido. Outra locução aqui, ó. Olha a locução, ele é auxiliar. Então, ele procura o sujeito. Está direitinho a essa questão também, né? Depois de bastantes broncas, não é? Também está correto, porque o bastante aqui está acompanhando um substantivo. Então, a gente sabe aqui, não é? Que ele é muitas broncas. Lembra dessa regrinha de concordância? Então, beleza. Exercício 15, gabarito, letra C. Bom, desta prova. Vamos lá? Mais uma questão, gente. Mais uma vez, ela me pediu aqui, classe gramatical purinha. Não é mesmo? Aqui, gente, o que eu precisava saber? Assinale a alternativa em que o primeiro termo destacado exprime intensidade. E o segundo, indefinição. Bom, ele está querendo dizer que o primeiro é advérbio. E o segundo, se é indefinição, só pode ser pronome indefinido, né, gente? Aquela historinha lá da diferença de advérbio com pronome, não é? Bom, vamos lá. Gente, o que eu vou ter que saber? Eu vou ter que saber, para fazer uma questão dessa, certo? Também bem comentado com vocês. Que o advérbio, ele modifica o verbo, tá? Também o adjetivo e até mesmo um outro advérbio. Advérbio só não gosta de quê? De substantivo, não é mesmo? Então, vamos lá. Aqui na letra C, ó. Dizia a minha mãe ter conhecido outroras meninos muito inteligentes, né? Olha isso, gente. Eu não consigo falar muitos inteligentes. Então, aqui eu sei que ele é um advérbio, não é? E está fazendo o quê? Dando intensidade, tá? Possuía já certo número. Já o certo aqui, gente. É pronome. Como é que você sabe, Simone? Ora, número é substantivo, um pronome. Sempre acompanha substantivo, não é? Tá? Então, gente, era só perceber isso, tá bom? Bom, que não ia ter erro, né? É uma questão relativamente fácil. Aliás, era só perceber aí a diferença de classes gramaticais. Bom? Vamos lá, gente. Mais uma de... Aqui, ó. Vamos ver, ó. Aos oito anos, os meus plurais careciam alguma vez da desinência exata, tá? Ele a corrigia meio sério para dar autoridade à lição. A regência e o sentido das formas verbais destacadas mantêm-se inalteradas se elas forem substituídas correta e respectivamente por... Gente, tá? Vamos lá. É, eu vou ter que fazer as alterações aí, não é? Careciam. Quem carece, carece de. Quem precisa, precisa de. Então, né? Já tenho aqui, gente, a letra dado. Olha, tá? Olha, tá? Ele a corrigia, né? Corrigir e consertar com essa é a mesma coisa, tá? Para dar autoridade à lição. Ou seja, para conferir a autoridade, né? Quem confere, não é? Confere algo aí, né? Autoridade. Autoridade a quê? A lição. Então, letra dado aqui também uma questão, tá? Eu só achei que, óbvio, devido a esse monte de textos, a prova é cansativa, gente. Mas dizer que estava difícil, eu acho que só agora, tá? Por quê? Essa questão aqui foi polêmica, tudo bem? Mas eu sempre falo algo, o seguinte. A banca, ela segue determinados gramáticos, certo? E aqui essa questão de regência, o que chamou a atenção foi pelo zelar, não é? Vamos lá. José Dias, sentindo-se apto, né? A lacuna aqui, ó. Apto, né? Sabemos que quem é apto é apto a, é apto para. Vamos lá. O garoto passou a zelar, né? Deixa eu ver onde ficava aqui. Inclusive, tá? Teria que ter outra lacuna aqui, ó. Sua própria prosódia. A mãe do menino disse que esse era possuidor. Quem é possuidor é possuidor de. Bom, eita, peraí. Quem é possuidor é possuidor de. Tudo bem? Mas vamos lá. Primeira coisa. Por mais que vocês não devem ter encontrado aí a regência do zelar, porque estamos acostumados a falar zelar por, acontece que pelo dicionário de regência, do gramático Pedro Luft, gente, está lá, está escrito, tudo bem, em que quem zela, zela por, zela de, acreditem, tudo bem, e zela em. Zela em, praticamente ninguém usa. Zela de também não se utiliza muito, né? Nós utilizamos zelar por, porém, gente, existe. Mas, mesmo que eu não soubesse desta informação, tá? Guarda isso que eu falei pelo dicionário, Pedro Luft tem lá, está lá, tudo bem? Há outros gramáticos, sim, certo? Que seguem a mesma linha, tudo bem? Mas, o mais conhecido aí para vocês. O que nós vamos fazer aqui? Se eu viesse aqui, ó, quem é possuidor, é possuidor de. Então, eu já iria eliminar essa, eu já iria eliminar essa, e eu iria eliminar essa também, certo? Sabendo que quem está apto, está apto a ou para, gente, eu já eliminaria essa aqui também. Só ia me restar essa. Então, a letra A seria aqui a nossa, tá? Seria o nosso gabarito, tudo bem? Tá? Então, é isso, gente, não é? Dava para fazer aí por eliminação. Bom, mais uma questão, parece que esse texto nunca mais acaba. Gente! Eu pensei assim, quando eu olhei essa questão, uau! Estou vendo uma prova da FGV? FGV que gosta de locução adjetiva, não é mesmo? Certo? Ainda bem que nós trabalhamos isso também com vocês, não é? Maravilha, né? Cada uma que eu vi, eu falava uau! E outra, né, gente? De mãe, materno. Lembra? Locução adjetiva é aquela formada por preposição. Mais um substantivo, vou fazer esse, olha, de noite, né? De noite, eu não posso trocar por noturno? Noturna, vai depender, né? De quem estiver acompanhando ali. A mesma coisa. De mãe, eu posso trocar por materno, né? Vamos lá. Tratava-me com extremos maternos. Eu poderia fazer isso aqui sim, né? Tá bom? Ok? Então, gente, belezinha, não é? Ainda quando nós fazemos aqueles exercícios que eu falo, gente, olha, é meio esdrúxulo, é meio estranho, que nós vemos lá filatélica, aquelas coisas todas. Olha aí, que maravilha. Questãozinha aí para vocês, não é? Caiu também, não é? Alegria, alegria só. Tirando que vocês já deviam de estar assim, super cansados, aí me vem mais um texto tamanho aí, não é? Gigante, digamos assim, não é? Para encerrar aí as nossas últimas questões a respeito desse texto. Gente, esse texto aqui, é... Vamos lá, diz o que ele fala. Eu não vou ler para não ficar tão cansativa, não é? A prova já foi cansativa. Vamos lá. De acordo com as informações do texto, quanto à atuação das redes sociais no Brasil, no que diz respeito aos crimes estimulados virtualmente, é correto afirmar que... Primeiro, certo? Vamos pegar algumas passagens aqui, tá? Deixe-me ver qual parágrafo está. Ó, vamos lá. A exclusão, vamos lá. A exclusão de contas no Twitter que continham palavra-chave as chamadas hashtags relacionadas a ataques contra escolas em diferentes localidades do Brasil, ok? Mais para frente, nós temos aqui, ó. Infelizmente, tais contas são apenas a ponta do iceberg e as redes sociais abrigam um volume infinitamente maior de grupos que se valem do mundo virtual para estimular a prática de atentados em estabelecimentos de ensino. Com esses dois trechos aqui, certo? Já iríamos logo de cara aqui, olha, gente. Está lá no texto. Abrigam hashtags relacionadas a conteúdos de violência contra várias escolas no país. Então, letra B de bola. Certo? Vamos lá. Letra A está dizendo aqui, ó. Estão alinhadas à legislação, é? Sendo extremamente rigorosa. Não, gente, tá? Quando ele fala aqui, elas não são, né? Elas não estão, não são extremamente rigorosas aqui, tá? Tanto que o texto pede que isso aumente, não é? Que aumente essa... Como que fala? Para ser rigoroso, né? Que isso precisa, tá? Na letra C ele fala, contém volume inexpressivo. Gente, o volume é grande segundo o texto, não é? Vamos lá. Aqui diz, se omitem em relação a esses crimes, devido à falta de uma legislação. Gente, o texto não está dizendo que não há legislação. Ele está dizendo que precisa de mais, não é? Ser mais severo, ok? E na letra E diz, estimulam a propagação de discursos de ódio, não é? Porque a maioria da sociedade os quer. Não, gente, não está dizendo que é a maioria, né? Diz que são poucos, não é isso? Por isso aqui, a letra B de bola, tá bom? O exercício 21 identifica-se uma opinião na seguinte passagem. Gente, lembra, né? Quando nós falamos lá, se houver aquelas expressões, felizmente, infelizmente, não é? Aqueles adjetivos, triste, feliz, alegre. Sendo assim, gente, nós já sabemos aqui que é, né? O quê? A letra E, olha isso. Um triste sinal, ó. Um triste sinal dos tempos que precisa ser combatido. Tudo bem? Tá bom? Então, isso aqui é o que a gente chama de opinião. Ele está dando a opinião dele, certo? Mas vamos lá, Simone. Na letra A. Foram feitos pedidos também a plataforma para que se retirasse do ar três perfis. Gente, isso é fato, isso aconteceu, tá? É fato. Vamos lá. No Brasil, o marco civil da internet define direitos e obrigações para usuários e provedores. É fato também, tá? O uso da internet e das redes sociais em ataques às escolas, assim como em outros crimes bárbaros, é fenômeno global. Eita! É fenômeno global. Gente, isso aqui é um fato, ok? Ah, Simone, mas tem bárbaro. Aqui ele está descrevendo o tipo de crime, ok, gente? Não dando ali a opinião dele, tá? Isso é descrito como crime bárbaro, não é uma opinião do autor, ok? Só louco mesmo para pensar ali que, meu Deus, uma pessoa que entra numa escola e mata, certo? Que isso é uma coisa boa, não é mesmo, gente? Então, é chamado esse time de crime, de crime bárbaro, ok? Atentado à escola, hospitais, asilos, todos, né? Assim, né? Digamos, né? De quem se considera ali, além de mais, nem podem se defender, não é mesmo? Bom, na letra Dado, ó. Em poucos dias, a recém-lançada Operação Escola Segura solicitou a exclusão de 431 contas. Também isso é fato, tá, gente? Tá provado lá, tá? Então, a única opinião, né? Um triste sinal dos finais... Um triste sinal dos tempos que precisa, tal, tal, tal. Só que, realmente, a opinião dele... Acredito que não só a opinião dele, né? A opinião de todas as pessoas de bem, não é mesmo? Então, a 21, a letra E, tá bom? Tá? Mas por que opinião, né? Porque, por incrível que pareça, não é? Quem estimula tudo isso, não acha que é triste, né, gente? Então, lembra daquela história que a gente sempre fala para vocês. No texto, a passagem do segundo parágrafo. Tais contas são apenas a ponta do iceberg. Quando nós lemos isso, se é a ponta, gente, imagino que se, né? Fussar vai encontrar muito mais, não é isso? Então, aqui, é? Está claro que, não é? O problema é muito mais complexo do que a eliminação de contas. Certo? Bom? Vamos lá. É muito pior do que parece a ponta do iceberg, né, gente? Então, é pior, né? É mais complexo e é lá a nossa resposta. Está acabando, meu povo, gente. Questão clássica de colocação pronominal, não é? Vamos lá? Vê aqui, é? Isso aqui eu vou fazer com vocês só por fazer mesmo, porque eu sei que vocês estão craques, não é? Vamos lá. Se engana, não. Se começa a frase com pronome obliquátono, não é? Engana-se, preciso da ênclise. A sociedade não se surpreende, não é? Parte importante da responsabilidade sobre as mensagens, evidentemente, evidentemente é um adverbio, chama o pronome. Opa, se está certinho, é o nosso gabarito. Por mais que, tem o quê? Gente, primeiro que tem uma locução adverbial, né? Aqui, a gente sabe, uma conjunção subordinada, uma locução, desculpa, uma locução conjuntiva subordinada adverbial, por mais que ela chama, não é? Mas se vocês não soubessem disso, vocês tinham o quê aqui para se basear? Não soubessem, não? Não lembrassem, não é? A covardia e a barbárie dos recentes ataques às escolas no país jogaram luz sobre a violência, não é? Que tem se propagado, gente, tem se propagado. Locução verbal, não é? Com o principal no participio, é próclise, né? Não pode ser ênclise nesse caso aqui, tá bom? Então, gabarito letra C de casa, no meu, na minha versão de prova. E por fim, então, chegamos ao fim, tá? Gente, assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está flexionada em conformidade com a norma padrão. Vamos lá. Já começa logo de cara, né? Interviu não, né, gente? Interveio. Outra coisa que eu sempre falo para vocês, né? Vamos lá estudar dez verbos. Entre eles, o verbo ver, vir, ter e por. E todos os seus derivados. Ou melhor, se eu souber a conjugação do ter, do ver, vir, ter e por, eu sei conjugar os derivados, não é? Também não é segredo para ninguém isso aqui, não é mesmo? Bom, vamos lá. Se as plataformas se mantiverem, gente, manterem, não existe. Se as plataformas fizerem para enfrentar as dificuldades que sobrevierem, aí é o nosso gabarito, tudo bem? Quando uma pessoa ver, não, quando ela vir. Gente, nada do que tem aqui é segredo para vocês aí que estudaram, certo? Falamos em aula, tudo bem? Eu, principalmente, eu tenho certeza de que tudo que está aqui foi passado com vocês. Simone, é muita coisa para lembrar. É, foi uma provistência, foi. Mas o grau de dificuldade, gente, certo? Não foi absurdo. Espero de coração que vocês tenham ido muito bem nesta prova, ok? E vamos lá, tá? Fiquem com Deus e até uma próxima, gente. Beijos. Tchau. Tchau.